E está dada a partida, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sarau do Conto Surreal! Então pega a latinha de cerveja quente, enrola no papel alumínio e enquanto ela cozinha no sol, senta que lá vem história! E o conto de hoje é Voando com Schmidt, escrito por Paulo Turino, o menino que faz cocô no tapete do banheiro. Oi, tudo bem? Vim aqui hoje contar um pouco da minha vida. Mas prefiro não me identificar. Aliás, tem só um nome que eu quero que vocês conheçam nessa história. E acredito que o título já o tenha entregado. Bom, sou o filho mais novo de uma família maravilhosa. Pais e mães ótimos que me deram base para ser uma pessoa boa nesse mundo caótico. Irmãos que sempre me incentivaram e me deram apoio nos meus projetos. Nunca nos faltou dinheiro pra nada. Enfim, tive uma infância e adolescência tranquilas. No entanto, não é sobre essa parte da minha vida que quero contar pra vocês. Quero contar sobre quando conheci uma das pessoas mais extraordinárias que já encontrei. Sim, ela mesma. A do título. Schmidt. Mas antes de começar, preciso explicar algumas coisas para facilitar o entendimento de todos. Para o caso dessa história, escapar para algum universo que desconheça nossa existência. Aqui onde eu moro, em Ter, existem portais dimensionais que nos levam direto para a dimensão Lô. Não se pode respirar lá. A atmosfera é muito mais densa que a nossa. Se você inalar o ar do lado de lá do portal, mesmo que só um pouquinho, tem muita chance de que você morra. Tem também a diferença de que a gravidade em Lô é bem menor do que aqui. Então aproveitamos a baixa gravidade e a alta resistência atmosférica para nos locomover voando. Sim, é possível voar em Lô. E sim, é maravilhoso. Os portais em Ter ficam todos no chão. Estão espalhados por todo o mundo. De todos os tamanhos imagináveis. Alguns são tão pequenos que nem dá para entrar. Outros são tão grandes que não dá para ver o outro lado. Já em Lô, os portais ficam todos no céu. Ou seja, se não pudéssemos voar, não conseguiríamos voltar até o portal para respirar. Sendo assim, uma coisa muito importante para os moradores de Ter é aprender desde criança a se locomover em Lô. Claro, ninguém é obrigado a entrar nos portais. Mas, como eu disse, eles ficam no chão. Então, se você acabar caindo em um, é bom que saiba como sair. Ou, pelo menos, como sobreviver até que alguém te ajude a sair de lá. Quando eu era criança, meus pais levaram a mim e aos meus irmãos num lugar onde haviam pessoas especializadas e nos ensinar a sobreviver na outra dimensão. Eu aprendi rapidamente. Mas, foi só isso. Ao longo da minha vida, até usei essa habilidade para me divertir em Lô várias vezes. Mas, nunca pensei em levar isso a sério. Até aquele dia. O dia em que conheci aquela mulher. Schmidt. Eu estava comendo num restaurante que ficava no terraço de um prédio. O sol tinha acabado de se pôr no horizonte. A vista era linda. Mas, quando levantei os olhos do prato, percebi que havia alguém olhando fixamente para minha refeição. Ela gostava muito da aparência da minha comida. Era uma mulher inacreditavelmente linda. Tinha um corpo atlético maravilhoso, mesmo que gostasse tanto de comer. Percebi pelo jeito que ela olhava para minha comida. Nesse momento, algo me disse que eu não podia perder aquela oportunidade. Tinha que falar com ela. Mas, sobre o quê? Eu não sabia nada sobre ela. Mas, teria que ser naquele instante. Mais alguns segundos, ela poderia se distrair com outra coisa. Foi quando nossos olhares se cruzaram que eu falei a primeira coisa que veio à minha cabeça. Comentei que a comida estava gostosa e que se ela quisesse um pouco, era só se sentar. Hoje, percebo que foi uma abordagem bem esquisita. Mas, por incrível que pareça, ela aceitou e se sentou ao meu lado para dividirmos a comida. Eu sei que pode ser estranho dois desconhecidos dividindo o mesmo prato de comida no exato momento em que se conheceram. Mas, esse lado meio maluco dela me deixou ainda mais apaixonado. Conversamos por muito tempo e sobre vários assuntos. E a cada assunto que entrávamos, eu me apaixonava mais. No fim da noite, não pude deixar passar a oportunidade e conseguir roubar um beijo de uma das bocas mais lindas que eu já vira na vida. No dia seguinte, trocamos mensagens a manhã toda. Foi então que chegamos no assunto de Lô. E ela disse que praticava voar desde pequena e que participara de competições durante quase toda a vida. Eu não sabia nem que existiam tais competições de voo. Disse que gostava de voar também, mas que nunca tinha levado a sério como ela. Então, ela me chamou para ir participar de um torneio naquela mesma tarde. Aceitei sem pensar duas vezes, já que queria vê-la de novo o mais rápido possível. Chegando no lugar marcado, nos paramentamos para praticar o voo. E assim que passamos pelo portal, eu presenciei uma das cenas mais inesquecíveis da minha vida. Schmidt começou a voar e rodopiar. Ia de um lado ao outro do recinto com uma velocidade e suavidade inacreditáveis. Era como se ela tivesse nascido para estar ali. Ela voava em círculos, zigue-zagueava, voava sem usar as mãos. Vez ou outra, lançava alguns sorrisos em minha direção. E naquele momento, me esqueci de tudo. O universo se resumia em nós dois. A vida começava e terminava naquele instante. Fiquei assistindo aquele show tão maravilhado, que me esqueci de voar de volta para o portal para poder respirar. Ainda bem que ela estava lá para me ajudar. E foi ali, com Schmidt me carregando até o portal, que eu decidi que aprenderia a voar daquele jeito e me casaria com aquela mulher. Ao longo dos anos, ouvi sobre a existência de um outro universo, que também existe em duas dimensões. Uma parecida com o Terra, chamada de Terra, e a outra exatamente igual a Lô, chamada de Água. Nesse universo, mulheres com esse poder de voar pela água tão lindamente, são chamadas de sereias. E foi assim que eu conheci a mulher da minha vida. Uma sereia que, ao invés de me afogar com a sua beleza, salvou a minha vida com o seu amor. E esse foi o conto de hoje, escrito pra você, do outro lado do mundo. Se você escreve, mande para o e-mail saralsurreal.com E lembre-se, suco de mandioca pode ser feito com aipim.